Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Saúde a todos vós aqui presentes no Santuário de Fátima para a oração do Terço do Rosário e saúde a todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social e saúde de modo especial os doentes, os que tratam dos doentes, as famílias em dificuldades, os presos, os que se encontram em viagem, todos aqueles que se recomendam às nossas orações e ao Santuário de Fátima. Estamos no mês de Outubro, o mês missionário e o mês do Rosário, o mês das missões. E devemos nos deixar envolver pelo amor e pela ternura de Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-nos aqui neste lugar com a sua ternura materna e encaminha-nos para Deus. Com ela, caminhamos pela fé e, junto da Mãe do Senhor e Nossa Mãe, agradecemos os dons divinos, de modo especial o amor matrimonial e as famílias e apresentamos as necessidades e preocupações de toda a Igreja e de toda a humanidade. De modo especial, vamos pedir a graça e o dom da paz mundial, mas também a conversão dos pecadores, como Nossa Senhora aqui pediu. Vamos meditar nos mistérios da luz, os mistérios luminosos. Meditando na missão de Jesus, nos mistérios da luz, refletimos e rezamos a nossa vocação missionária como testemunhas de Jesus Cristo. Primeiro mistério, meditamos no batismo de Jesus no Rio Jordão. Diz-nos o Papa Francisco, todos os discípulos serão testemunhas de Jesus graças ao Espírito Santo que vão receber. Será a graça a constituí-los como tais para todo o povo aonde forem, onde quer que estiverem. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Por interção de Maria, Rainha das Missões, rezemos por todos os batizados, para que sejam impelidos a viver a missão de testemunhar Jesus Cristo na Igreja e no mundo, através da sua vida e através das suas palavras e exemplo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O Papa nosso cada dia nos cai hoje. Armoai-nos as nossas ofensas. Assim que nós desdoamos e temos o seu convidado. E na hora de despedir e despedir e despedir, na verdade do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado Perdoai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Perdoai as almas todas para o céu Diz-se o nome vindo, perdoai-nos, Jesus, Amém A bondade do Senhor encheu a terra A palavra do Senhor é reta Da fidelidade nascem as suas obras Ele ama a justiça e a retidão A terra está cheia da bondade do Senhor A bondade do Senhor Em seu eterno Segundo o mistério, meditamos na revelação de Jesus nas bodas de Caná Diz-nos o Papa Francisco Tal como Cristo é o primeiro enviado Ou seja, o missionário do Pai Enquanto tal, a sua testemunha fiel Assim todo o cristão é chamado a ser missionário E testemunha de Cristo E a Igreja, comunidade dos discípulos de Cristo Não tem outra missão Senão, se não evangelizar o mundo Dando testemunho de Cristo A identidade da Igreja é a evangelização Por interção de Maria, Rainha das Missões Rezemos para que aprendamos com as bodas de Caná Que a Virgem Maria é a primeira cristã A discípula missionária por excelência Que nos aproxima sempre mais de Cristo Pai nosso que estais nos céus Santo e Cato Deus do vosso nome Amém 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 O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Maria, concebida sem pecado, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Pai, as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A palavra do Senhor criou os céus, o sopro da sua boca os adornou. Foi Ele quem juntou as águas do mar e distribuiu pela terra os oceanos. A bondade do Senhor encheu a terra. Terceiro Mistério, meditamos no anúncio do Reino de Deus. Diz-nos o Papa Francisco, ao exortar os discípulos a serem as suas testemunhas, o Senhor ressuscitado anuncia aonde são enviados, em Jerusalém, por toda a Samaria e até aos confins do mundo. Aqui emerge muito claramente o caráter universal da missão dos discípulos. Por interção de Maria, Rainha das Missões, rezemos pelos consagrados e consagradas, para que se empenhem fielmente no anúncio do Evangelho e para que o Senhor dê à sua Igreja muitos e santos missionários, sacerdotes, religiosos e leigos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O vosso que cada dia nos mande, perdoai-nos as nossas ofensas, sim com nós perdoamos quem nos tem afim e não nos deixeis cair em tentação, alivrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Agora é a hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quarto mistério, meditamos na transfiguração de Jesus. Diz-nos o Papa Francisco, por isso, em última análise, a verdadeira testemunha é o mártir, aquele que dá a vida por Cristo, retribuindo o dom que ele nos fez de si mesmo. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por ele que nos impele a amá-lo cada vez mais. Por interação de Maria, Rainha das Missões, aprendamos a subir à montanha, a contemplar a glória de Jesus e depois de ser para dar testemunho daquilo que vimos e ouvimos, com o nosso amor e fidelidade à sua palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, ganha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abre a Maria, a Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, a Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, a Mãe de Deus, Santa Maria, a Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, a Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, a Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, a Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, a Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, a Mãe de Deus, Santa Maria, a Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Maria, concebida sem pecado. Rugai por nós, que recorremos a vós. Amém, Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. A nossa alma espera o Senhor, Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. A bondade do Senhor é seu eterno. Amém. 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 A essência da missão é testemunhar Cristo, isto é, ser vida, paixão, morte e ressurreição por amor do Pai e da humanidade. É Cristo e Cristo recitado, aquele que devemos testemunhar e cuja vida devemos partilhar. Por intercessão de Maria, Rainha das Missões, peçamos ao Senhor que, neste encontro com Ele, nos sintamos verdadeiramente alimentados para testemunhar ativamente a nossa fé com alegria e esperança. Que sejamos uma igreja missionária, fruto de uma igreja eucarística. Pai é nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, as almas, por os céus, é a vitória, o Senhor é convosco. Rezemos as três Ave Marias pelo Papa Francisco e pelas intenções recomendadas ao Santuário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos e pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida de Sura, Esperança, Nossa, Salve! A vós, verdadeiros, filhos de Eva, a vós choramos, menos chorando, deste lado de lágrimas, tenha, pois, advogado, a nós, estes vossos olhos, misericordiosos, a nós, meu bem, e, depois deste desterro, nos traz Jesus, bendito fruto do vosso ventre, comente ópidoso, a doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas de promessas de Cristo. Amém. Oremos que o Deus da esperança nos encha da paz e da alegria na fé, para que cheguemos à plenitude da esperança pelo poder do Espírito Santo. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Amém. A 13 de Outubro foi o seu adeus, e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A benção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por interção da beventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me dignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.